E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho em rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Fala-se, mas o que quer que véssemos? Mas se você continua assim, destruindo eles a achar que oتهgo é tegim, dá né? No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai estar ac klimado, eim tá pagando no palco pra gringa Ex Tim onde quiser Vou mostrar que você não é monstrão, e suas isma, são todas qualquer Tudo que você põe é trocadilho Tudo forçado com aquilo que eu digo Então pega alguma das acima, tenta pegar uma dica, é o que eu digo Óbvio que você, meu parceiro, que você já corre perigo Me botando a trocação, isso é franca e francamente, mano, você não aguenta comigo É verdade, acho que é fácil, pode ficar tranquilão, vai buscar vaga na rua Fica tranquilo, que eu vi nessa casa, que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo, porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua, só que a cultura, ela é toda nossa O que é isso no RB? Você sabe, mano, não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que pôr, prestar minha carreira Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel Fato que é meu papel, em cima dessa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o queima na hora, meu mar se desempenha Aí depois vocês não entendem, porque alguns mano não botam pra aldeia Aí é desse jeito É desse jeito, caralho Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora, minha mansão não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui, vim tomar seu império, vem de Roma Deixa eu te ajudar, fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar, o bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro, agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira, depois que eu matar cê começa de novo Vamos beber, escute, assim ele não entende, você nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto, que se falar já tem A hora legal, esse é seu empenho Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de noite a sério Na sua frente o atapante que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a rei trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, na hora underground Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou você é o Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rimahara E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser Esse cara aqui é sem o de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, nunca fala pra não pode fazer Como assim com a palavra eu não sou capaz de fazer Eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina Só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Tua cara, porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou linda pesada, e infelizmente tu nunca usasse A força do teu pensamento Mano, eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar pica nele Se a carabusa serviu, o putz vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E que eu vou sentir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele se deu, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano Eu não tenho mané, tá de putz de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa Olha o que cê lhe fala da situação Se tu saísse ali e amerece o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Você tá pronto pra morrer Nas ideias de vídeo eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você Tenho um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo Eu corri na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro No final da sua corrida Isso é bom só pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é a montadora na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas você não sabe mentir Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista Onde o ouro tá no meu peito Demorou parceiro Mas cê tá ligado Que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte Cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim Por que cê foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral Vem geral Vem geral Sai do meu Que sai do meu Que eu saio tudo que tá no meu bolso Desde que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no seu lugar Eu não quero ser mais Por que eu faço você Pra poder esquentar Ae cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo qual que é Só dá um a zero Só acaba quando é lá Que do jogo Agora vai ter um jogo de fight Aí cê busca rebante No quase Para de rebante No quase meu Mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala Você não faz Sabe que no bagulho Você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o maju Tá difícil de correr atrás Quando a gente decide correr atrás Quem corre atrás É só quem tá perdendo Eu faço a bola correr Enquanto cê acha que Eu te remando o táxi perdendo É a minha vida Fiquei agora o maçã O maio Toma na sua cara feia Que é mais quadrento Do que cem por cento Do seu dente Que não tem talento Então não mostra Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque Eu quero ver Você tem a resposta Levanta a sua No frio chocando Mas aí eu tô focado Não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado Tem que nem ser a dor Agora cê foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano Eu te traçalho Se não tivesse me salhando A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando Pra caralho Eu tenho argumento Novidade A cara do John é pra dentro Seu mano não é rima Continua Sabe mais novidade Que depois da batalha Eu vou deixar Fumar Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir A chuta e errer a bola Aceitei o seu corpo Pus a sua cara pra fora E mais de três Dois Um A soa que você não é nenhum adjunto Pega a visão aqui certinho Conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento Saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro E eu tô montando ele agora Porque o meu tá aqui dentro Pegue a mão Porque se eu em casa Vai buscar no RJ Pode quitar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo Não passa do meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue Cê tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprinho da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos Me pôr campo Meu foco é a minha diária Meu foco é tipo Romário Cê tá ligando o irmão Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a só Eu nunca erro um pato Mas eu pinto Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um roubado Então vai ser deputado Cê não joga mais Seu jogador aposentado Cê é meu Deus Vou falar pra você Fica do J tá na linha Quando eu ia volta A grota ia pra deputado Jogando você pra mim É a mesma coisa que eu sou deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 A gente pode tentar Mas nunca consegue apagar minha história Tá ligado que agora se perde pro prado Ele é a bolsa e ele não deixa pra depois E isso deve ser em 94 E também não vai ser em 2020 Vai entender o opelário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo O Romário já tá ligado O Romário já tá ligado E o Romário já tá ligado O Romário já tá ligado E 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 esse golpe no final toma um pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu Ah, peraí, nesse time tá faltando Porra, vai lá, vai lá